E aí Mas aí É B Vai ter que levar um aí na sorte Ó, com a bangzinha Essa aí, é a bangzinha da alegria Não deu certo Não deu certo Guardou, guardou Guardou, guardou, guardou Tá Z do Limas Ah É, será que foi a kill de Troia essa? Uh, legal Oxi Isso, bem mais Bora 3x2 Que isso Estão gritando, tá na Nilva O ataro da Nilva O ataro do escuro Tá aí Meu amigo Fala galera Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje é os Highlights São os melhores momentos das partidas profissionais de CS Caso você curte esse quadro aqui no canal Não se esquece, se inscreve aqui no canal Sua inscrição é muito importante Para a evolução do mesmo aqui na plataforma Seu like mostra para o YouTube que você curte demais Esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa São os melhores momentos Bora lá Tem식 Eeeeeee Pra cima dele, pra cima deles U%%%%% Olha aí, já chegamos. Já tá 1x0, já tá 1x0. Que isso, velho? Já tá 1x0. Beleza! 4x5, que insano. Olha aí, monaco. Já tá 1x0. Uma chave, uma chave. Uma chave. Não. Legal, legal, legal. Beleza, é o plant 3x4, cara. O problema é o safe consumo de HP, mas esse plantzinho 3x4... Não é, galera? Cadê o cover? Cadê? Ai, ele ainda parou de atirar? Nossa. Faltou o cover. Bora, exite, bora, exite. Pega essa kill. Uma killzinha aqui, uma killzinha já, né? Duas armas é win. Se tirar duas, já dá pra até comemorar, já. Ai, valeu, 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 valeu. 3x1. Tamo armado, tamo armado. 3x1. Ganha esse round agora, né? Problema técnico aí, já resolveu. Kátia. Consegue a primeira primeira segunda, já avisou o que passou. Já tá todo mundo aí, aí. Tão segurando todo mundo, fecharam a porta aí na nossa cara. Aí foi errado, sim, essa entrada aí. E agora, né? Vai acabar a nossa economia. 3x1. 3x1. 2x1. E vai ser round aí, velho. Vamos ver quanto tem que fazer de ter aí, né? Cinco, sete, dez. Cara, essa entrada aí tem que fazer de Tec 9zinha, né? Três a dois. Essa entrada até eu acho que é isso a favor. Dessa entrada de uma Tec 9zinha. É tão importante pra eles quanto... É uma oportunidade. Pega essa kill. Pega essa kill pra cima do Ikatia. Pau, Ikatia. Nossa, senão vamos ver. Nossa, senhora. Nossa senhora. Ai, os caras estão todos abusadinhos, velho. Pô, eu tô por um ponto aqui, velho. Mais um. Um and the pistol. Um, umzinho, umzinho. Quatro minutos nós tá no jogo, velho. Tá difícil, nós não achamos nada. Abrimos 3x0 e depois o 3x0 foi só... Complicado. Às vezes vai ser difícil guardar, né? Tá nervoso. Se os caras vieram pra cima aí. E essa nukezinha é mais confortável, né? 6x3. Ainda dá pra empatar o primeiro, velho. Caramba. Tem que achar alguma coisa. Não achou nada. Ai, olha aí. Olha o Oxi avançando. Vai dar pra ele ainda essa killzinha. Eita, achou essa kill. Linda safe. É isso. Queria ter pedido esse. Agora também já foi. Achou. Vai jogando safe. É isso. Tem que ser soltinho. Ele viu. Linda safe. Traz o jogo pra gente. Pô, a gente tem a sensação de que a gente não sabe. É. Deu a volta. É teu safe. É teu safe. Mira lá. Isso. Mantém. Mantém. Linda. Atrás. Atrás. Matou o Glock. Matou o Glock. Deu bom. Pegou info. Ai. Ai, soltou o Insane de Eagle. Todo mundo é Insane de Eagle. Ele sempre leva o dele de Eagle. Toma, mané. Arma na porta. Vai, vai, vai. Ele tá tirando. Ai, ele tem. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Vamos. Sem kit. Sem kit. Todo mundo colete um. Tem execução aí do time da Eternal Fire. Molotovou o bombe. Nossa senhora, as flechas, né? Beleza, Bernison. Valeu. Opa. Acerta. Acerta. Beleza, 2x1. 2x1. É o Oxkin. Muito perigoso. Vamos. Boa, meu braquinho. Vamos. Boa, vamos. Tamo no jogo, né? Compartilha aí. Tamo no jogo. 9x4. Tamo no jogo. Tamo. Tamo, pô. Tamo no jogo, pô. Que legal. Vai, 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 vai. Toma. Ai. Beleza. Legal, legal. Mas você vê, ó. Primeiro round dos caras. Os caras já passam 3 fora. Vem pro manual ali, né? O manual aí da Nuke. Beleza, safe. Bunch demais, safe. Coragem. Coragem. Ó, temos dois aqui já no bombe B. Legal. Que é pexelzinho, hein? Que é pexelzinho. Cara, 4x2, rapaziada. 4x2. Se der, recua. Se der, recua. Ele sabe que o exíbitos tá aí dentro, ó. Linda, linda. Aí é MP9, pô. Essa é impossível essa aí, mano. É, aí é MP9. Rapaziada, 9x6. Os caras não vão plantar. E a gente tá grandão no jogo, velho. Caminhando pro 9x7, tá ligado? Ó, a gente vai trocar a arma aí agora. Ai, ai, ai. Ó, tamo lá. Boa, 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 boa. Saímos do round com 3x4, os caras sem plantar. Melhor que isso, velho. Excelente. Boa. É? Não é. Legal, legal. Pegou a informação, pegou a informação. Ué, Ben, saiu. Tava queimando, né? Vai, vai. Guarda. Vai, vai. Para tudo. Vai. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Não deixei que eu não ia crescer. Esse round, hein, velho. Teve, 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 teve os tiros, velho. Teve os tiros. Teve os tiros. Dessa vez não acertou ninguém. Ó. Ai, velho. Não pode. O cara não pode entrar casinha assim, então, com tanta liberdade, velho. Ai. Olha a vida que a galera ficou, meu. É, mas muita torce. É, é milha bamba. É, milha bamba, milha bamba, velho. Acontece, mano. E tamo com um forçado aí, pão, velho. Ó. Ai, droga. Nossa, olha a vida dos caras. Mas essa vida dos caras também tá me deixando pá, hein. Ó, o Exit chegou. O Exit chegou. Não. O Exit foi. Aí, galera. Caramba, os caras acharam, velho. Acharam os três armados aí. Droga não podia tomar esse rush aí. Acharam os três armados, entraram pro jogo. 12x7. Aja, coração. É rush. Nossa, vem de novo. Rush B. Meu amigo. É. Tá pulando de Mc10 na Molotov de longe. É, então. Bombe B é deles. C4 já vai aí, né, plantada rapidamente. Found dificílimo aí pra nós. BRNZ tomou um pouco de dano. Vai acabar, não vai acabar. BRNZ tomou mais dano aí. Taca a Molotov e dá de cara ali, né, na smoke da Molotov. O Exit. O cara saiu vivo ainda. Brincadeira. Beleza. Não saiu vivo nada. Vai ter que ir, velho. Vai ter que ir. Vambora. Quem tem kit? Quem tem kit? Vira baguncinha. Vira baguncinha. Ah, gente. Perdemos o primeiro mapa aqui, galera. Tem um final de prazer. Tem um mapa duro. 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 Uma grande espécie. Vamos pra inferno. Vamos pra inferno. O plano curto. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. A bricha. Toma! Toma! Vamos, vamos pegar mais uma kill? Vamos pegar mais uma kill? Toma! Porra, esmocou. Meu, merecei o plant, velho. É. Olha o Major. Saiu. Forou o gênio, velho. Gênio, plant. Aí é difícil, né? Zero referência desse plant aí. Tinha que ter visto o cara entrando na... Era... E nem é default ali, né? É, valeu, valeu. Boa, boa, boa. Cara, quem sabe, Tigrão. Esse pistol não faz os caras forçar e aí eles perdem esse round também, tá ligado? E o Insane, né? Ele tá... Tá no Nip ali. Tem que tomar cuidado. 10. Nossa, matou no peito. Nossa, meu Deus. Legal, hein? Legal, legal nada. Meu amigo. Legal! É, vai ter que ir. Ai, ficou com 15. Ah, velho. Que exec da hora que os caras fizeram agora. Na moral. Agora vão voltando. É 2 e 2, né? 2 na banana, 2 no bombear, no bombear. Fazer barulho, então. Tem o safe, o exit. Ó, o exit tá mais pra... Beleza. Legal! Cruzadinho da alegria. Já chega por trás também. Nem precisa. Zou, vamos, pô. Aí, ó. Linda chamada ali do lado. Muita calma, muita calma. Legal. Legal, linda. Mais aí, pô. É B, pô. É, é eu, ó. Vai ter que levar um aí na sorte. Ó, com a bangzinha. Essa aí. É a bangzinha da alegria. Não deu certo. Não deu certo. Guardou, guardou. Guardou, 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 guardou. Tá zedo, Limas. Ou vai. É, será que foi a kill de Troia essa? Uh, legal, Oxi. Isso. Bem mais. Bora. 3x2. Que isso? Tão gritando, tá na Nilva. Ah, esse moleque joga demais, velho. É ponto a ponto. Vai ser difícil, cara. Semi-final de Pro League. Eternal Fire na brincadeira. Não, 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 não. Legal, Izzy. Beleza, drop. Legal. Legal, Izzy. Legal, safe. 3x1. 3x1 é só o jantares. Ele já pega a caia. Tá sem a bomba. A bomba agora. Vai plantar. Vai plantar direto. Porque sabe que se não plantar agora, não planta mais. Tá em cima dele. Tá em cima dele. 4x3. Vambora. Ponta a ponto. É drama. Tava fora de meta. Mas aí o Insane caiu. Nossa, flashzona na cara do BRMZ. Ficou com pouquíssima vida o drop. Drop tá esperando alguém chegar. Não sei se vai trocar de arma ali, ó. A garrinha. Pra pegar na passagem. Nossa, não. Eles são ligeiros. Eles são ligeiros. Lindo. Cereça, safe. Tô tendo alegria. Vai ver, né? Vai ver. Já tava ligeiro. Bomba plantada. 3x2. Cara, não temo todo o dinheiro do mundo, não. O Insane vai precisar. Melhor guardar isso aqui. Às vezes, né? Dá uma esperadinha. Quem sabe o safe aí, ó. Vai ter oportunidade do primeiro combate. Ai. Ai. Mas a galera da AB também tá foda aí, hein? Legal, hein, pô. Aqui me encabou as balas. Era mais dois hitzinhos. Já rushou no bombe B. Toma. Bora, bora, bora. Bora. Chega limando, safe. Chega limando. Chega limando. Chega limando. Chega limando. Chega limando. Chega limando. Bateu. 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 Não existe. Tragédia, mano. Boa. Limou legal. Era isso que eu queria dizer com limar, Gal. Pegou esse... Dá pra voltar pra ver de novo, galera. Aí, ó. Mas aí... Aí a gente foi ser curioso, velho. Aí os caras tá voltando. Já tava bom, galera. Xuxa, clear. Aí, ainda vamos tomar o fake, velho. Vai vendo. Vai vendo. Já vi os dois. Já vi os dois. Caramba. É duro de falar, velho. Mas tá tendo uma questão individual nessa série de IBR Eterno Faro, velho. Os caras tão atirando mais forte. É, tão perdendo muita trocação de frente, velho. Belíssima a campanha do IBR. Então toma sub pela chapeleta ali, mas a mostra... Nossa, é uma partida difícil, né? Ó, 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 ó. A gente tirou as duas armas ainda, 7x4. Quem sabe aí, né? Ó. Melhor que isso não tem, hein? 5x2 na A? Melhor que isso não tem. Bora SAGIE! VRA! Pelo menos tem que ganhar os quatro pistols dos caras! Vai entrar nos sites? Eles fizeram a exercises. E ta com a... Nossa, a Xantara está ligada. Boa, não pegou nada. Boa! Mano, porra, velho. A gente... Caramba, velho. Quatro pistos, velho. Quatro pistos. Eu acreditou. Eu acreditou. Eu acreditou. Tô fora, hein, meu filho? Vamos nessa. O que é isso, velho? Bombe A, ó. Viraram e falaram, é A, confia no pai, deixaram o Major, né, que é o Apex turco aí, o Major, vocês lembram, o Major jogando contra a Vitality, velho, dos crimes que ele cometeu nesse bombe B, velho. Achou, achou, achou. Beleza. Comba B, plantada, pedra... Quatro pistos, pai. Venha! Não vê não, não vê não. Eu tô com medo, eu tô com medo. Não vê não, não vê não, vai. Eu tô com medo. Eles entram em kit, mano. Vai, vai, velho, não vai. Venha! Meses nessa palhaçadinha, tem nada de ganhar uma espinada de um. Mas empurrada continua. Temo e joga. Ó lá, vamos guardar. Apagabundo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Ficou, ficou pass... Aí tem que ficar mesmo. O cara pode matar aí um, pode matar dois, pode matar três, só não pode matar quatro. Matou o primeiro. Calma, ainda não tá ruim. Ainda não tá ruim. Beleza. Aqui é nóis, aqui é nóis. Boa, boa, boa. Jogando bem demais, velho. MTR, né? Chegamos, velho. Vai ganhar este jogo, galera. Amanhã. Mentaliza, galera. Se todo mundo mentaliza alguma coisa no futuro, essa coisa acontece, tá ligado? Mentaliza a gente acordando amanhã. Dez da manhã. E já mentaliza a gente querendo ser campeão, galera. Mentaliza, mentaliza o MTR levantando... Vai chegar, tomara que a gente pegue ele, né? Imagina a emoção do povo brasileiro. Desatento. Smoke. 3HE. Beleza. Já isolamos aí o Major do round. Vamos jogar o 4x2 aqui agora, ó. Ai, o Ikadia. Ah, o Ikadia. Beleza. Sabe onde tá. Plantou. Plantou, plantou. Legal. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. O Plante falou. Ele tá sendo muito ousado, galera. Imagina o terceiro mapa, só uma nubzinha rolando. Rapaziada, quem tá cheio? Peitão. Ó a rotação. Tem que ar, tem que ar. Tem que punir, tem que punir. Boa, isso. E ele não viu a C4. Ele ainda acha que pode ser, né? Só o Lurker. Esse cara que vai se enfiar no campo, tem que punir, galera. Meu Deus. Vamos, vamos. Vamos, me BR. Não, vai imaginar. Esse cara vai ter que imaginar. Boa, 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 boa. Temos um buebo. 11 a 9. Vai ser Dalian armado, né, velho? Dos caras ali, velho. É isso. É, o que é, velho? Situação aí, 11 a 9. Vamos ali, das HE. Bora, Meijo. Vai que tu senta nóis. Nossa. Essas HE, o BT já tinha falado, velho. Trabalho de militar. O cara aí é bravo, velho. O BRN sentiu essa aqui. Cata de pá, viu? Não queria falar nada, não, galera. Caraca, BN. Bora, BN. Você é bom. Vocês sabem que alguém te deixou pra ver. Desculpia. Não, não, não. Só o safe morre. Não, não. Get out. Meu Deus. Meu Deus. Beleza, 2x2. Só em semifinal esse tipo de jogada acontece, tá ligado, velho? É muitos detalhes, muitas coisas, muita tensão. Beleza. Goja, HE! E aí, Galix. Galix virando o momento. Ele tem ali o kit, né? Não tem smoke. Tem uma flashzinha. Vai passando aí, ó. Vai olhando tudo e topa. Que horrível. Hoje é 10, rapaziada. Hoje é 10. Vai acreditar. Hoje é 10. O BRN se aperfeita. Eu tô sentindo firmeza nesse GL do best. Beleza. Começo de round, a gente tá dominando um SPA. Ah, cagado. Vai ter que ser B. Vai ter que ir pra B. A Z2 não foi o topo, não. O drop vai ter que fazer o milagre aí. A gente vai ter que matar esses dois aí. Que? É só dois rounds, velho. Sério mesmo, dois rounds, velho. É isso, é isso, tratando. Vai pra cima. Valeu, 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 valeu. Abriu, vai. Fasta, 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 Fasta. Fasta, Fasta, Fasta. Dois rounds, porra. Vamos, vamos, me be. Acredita, mais dois rounds, porra. Pega a Moscando aí. Boa. Beleza. Mentira. Ah, é, muito, é. Ixi, tá muito pros caras. Que tiro foi esse, ó. Safe no clutch, 1x3. Só pelo milagre, velho. Safe? Ele viu os dois? Calma. Valeu, cara, valeu. O Eternal Fire leva por 2x0. Toda festa turca aí. O Flamengo Turco está na grande final da SL Pro League. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.